Olha que minutinho, eu queria mandar um regalo pra vocês Menino, vocês conhecem o DJ Wagner, meu amor? É, é, sucesso, baixa aí o CD desse menino Foi lançado na terça-feira, meu amor Entre esse menino rasa, beijos pessoal Alô, rapaziada, DJ Wagner Ta pipoco o CD deles Divulga aí na página aí do MC Catrota que tá estouro DJ Wagner, pega é nóis O moral da onde? Então, o Catrota das novinhas, pega é nóis É nóis É, 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 é